A partir de hoje você nunca mais vai deixar de lado esta planta que tem um poder incrível para estar salvando, restabelecendo e também transformando a tua vida do dia para a noite realmente uma planta ótima, uma planta altamente medicinal, a planta mais antiga medicinal do mundo que é o gengibre ou mangarataya aí como muita gente conhece. Muita gente vai pular o vídeo agora porque todo mundo já sabe os benefícios da mangarataya. Não meu querido amigo, minha amiga, espere aí porque você não sabe todos os benefícios que o gengibre pode estar te oferecendo, tanto as folhas quanto o próprio gengibre aqui debaixo da terra, tá bom? A parte aí usada mais comum dessa planta é aqui, raiz, o rizoma, que é mais usado aí pela culinária, mais usado aí as mamães na cozinha, as vovós. A vovó sabe fazer um chá muito bonito, gostoso, maravilhoso com esse chá aqui. O que eu quero dizer para você é o seguinte, a planta mais antiga do mundo, tá? Não é só a gente que usava não, os índios, as pessoas antigas, os reis, as rainhas, já existia essa planta pela banda deles. Vai tratar dor de cabeça, náusea, enjoo, gripe resfriado, vai te ajudar com a gota, artrite, artrose, dores nas colunas, principalmente mulheres, cólicas menstruais, tá bom? Para você que tem aquela cólica menstrual bem forte e às vezes não tem aí condição de estar segurando porque dói muito realmente, essa planta pode estar te auxiliando incrível e você vai amar o poder medicinal do gengibre. Para você que não gosta de gengibre, não suporta sentir o cheiro, passe a consumir que você vai ver a transformação que pode estar te oferecendo em menos de alguns dias, algumas horas. Além de tudo isso, ela vai te ajudar na perca de peso. E aí, está fazendo academia, fitness, está tomando aquele shake? Descarta o shake e tome gengibre, um chazinho de manhã sem açúcar, você consegue estar tirando todas essas gorduras que você tem localizadas no teu corpinho, tá bom? Combate a azia, belíssimo, antioxidante, sempre falo nos meus vídeos. Planta que é antioxidante já está em primeiro lugar para mim porque ela combate os radicais livres e ajuda o nosso corpo a se manter em forma do dia para a noite. Vai te ajudar porque ela é uma boa anti-inflamatório, tá bom? Vai te ajudar com úlcera para você que tem problema de úlcera aí, na parte do estômago. Vai prevenir o câncer de cólon e aí essa parte é muito interessante. Prevenção do câncer, tanto de cólon como outras coisas de saúde que às vezes a gente tem problema sério, né? E vai regular a pressão perfeitamente uma planta que com certeza você pode ter na tua casa. Faça um esforço, plante na tua casa. Tem um benefício incrível porque às vezes o gengibre, meu querido amigo, minha amiga, não é fazer propaganda não, mas é muito caro. Às vezes está R$15 o quilo e aqui em casa eu sempre tenho, eu não preciso comprar gengibre em mercado porque eu sempre planto, tá bom? Aqui embaixo está lotado de gengibre, deve ter no mínimo uns 2 quilos, 3 quilos de gengibre aí. Porque já já, quando for a minha colheita, vou trazer para você. Então adotou tudo isso aí? Então corre e vai comprar o teu gengibre, vai tomar, passa a tomar gengibre, tá bom? Victor está na varanda trazendo mais uma dica perfeita e com certeza tem na tua casa. Até a próxima e um grande abraço!